Natal está chegando e logo a gente lembra que tem de ir às compras. Pois é, a tradição esbarra em números desanimadores. Os produtos estão mais caros e além disso, somente este ano, todos nós brasileiros pagamos juntos mais de 1 trilhão 586 bilhões de reais para ser exata. A reportagem que você vai ver agora serve de orientação sobre o quanto de tributo tem embutido nos produtos mais procurados nesta época do ano. Quem for às compras vai sentir o peso da inflação acumulada em 12 meses quase multiplicado por 3. O preço do quilo da uva passa disparou 20,5%. As nozes estão 19% mais caras. O Chester 10 pontos percentuais e o Panetone 4%. Os dados estão no levantamento do Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, que listou os seis produtos tradicionais do Natal. Os preços estão em média 15% mais caros em relação à festa do ano passado. A gente sabe que aqui no Brasil a gente paga muito imposto e praticamente nada reverte para o cidadão. Os preços mais baratos o consumidor encontra em Taubaté e em São José dos Campos. E os mais caros em Caçapava e em Campos do Jordão. Nós estamos num país tropical onde nós temos aí uma quantidade de frutas aí tão gostosas, né? E da época agora, como manga, que tem um preço bom, melancia, mamão, banana, né? Então eu acho que dá para fazer uma ceia muito bom substituindo esse produto e com isso você realmente diminui o custo, né? O tender, você pode aí, uma carne de porco custa 9, 10 reais. O Chester, que é caro também, pode ser um frango. Mas não é só no carrinho do supermercado que o consumidor sente os altos impostos cobrados aqui no Brasil. Artigos que são preferência para se presentear neste fim de ano também tem alta carga tributária que acaba sendo embutida no preço dos produtos. Quase 55% do preço das camisas ou vestidos são de tributos. O tênis pode até cair bem, mas o difícil é combinar com o bolso. Os nacionais têm 44% de impostos e os importados 58,59%. Eu olho pela internet, olho nas lojas, vou procurando, né? Para ver o que está mais acessível. Não tem como fugir, né? Bom, vão responder por tráfico e associação ou tráfico. Os dois homens presos ontem, em Pindamonhagaba e Taubaté, durante a operação com o sítio da Polícia Federal realizada em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A investigação teve início em 2012 e identificou três grupos criminosos distintos. 70 mandados de busca, prisão e apreensão foram cumpridos. Entre os acusados, há policiais civis. A suspeita é que eles têm um envolvimento com facções criminosas. Os dois suspeitos aqui do Vale e outros presos também foram levados para a volta redonda. Hoje você acompanha no Bande Cidade, segunda edição, os melhores momentos da reportagem especial sobre Ilha Bela. O que tem um arquipélago que atrai na alta temporada 500 mil turistas, sendo 350 mil somente em cruzeiros marítimos? Bom, além disso, vamos também mostrar o trabalho de conscientização, feito por cooperativas que fazem a coleta seletiva de lixo na cidade. E tem também um pouco da gastronomia caissara. Então não perca hoje, reportagem especial, os melhores momentos no Bande Cidade, segunda edição, 10 para 7 da noite. A seguir é a vez da nossa agenda cultural. E tem também a homenagem à cidade de Taubaté, que completa hoje 369 anos. A gente volta já já. E tem também a homenagem à cidade de Taubaté, que completa hoje 369 anos.